Uma pequena cidade do interior, lugarzinho pacato, tranquilo? Esqueça esse ideal. Fernandópolis, 550 quilômetros ao norte de São Paulo. Assim como quase todos os municípios do Brasil, luta contra as drogas, o crime, as histórias de violência. Não tem respeito mais por pai e mãe, não tem respeito na escola, tá difícil a coisa. Alguns pais estão entendendo que a responsabilidade para cuidar do filho dele é da escola, transfere isso para a escola, né? Vai no conselho tutelar e diz assim, eu não dou conta de cuidar do meu filho, né? Hoje está muito em voga isso, eu não dou conta de cuidar. Não, tem que dar conta. É obrigado a dar conta pela lei. A medida mais polêmica que o juiz tomou foi decretar o toque de recolher na cidade. Menores de 18 anos foram proibidos de sair nas ruas depois das 11 da noite. Operações para flagrar jovens bebendo ou usando drogas. Leonardo, de 17 anos, conta que já foi revistado. Chegaram, perguntaram o que eu estava fazendo na rua depois das 11, aí daí fui enquadrado, aí perguntou se estava com um entropescente, algo de errado. Falei que não, me senti mais seguro. Alguns colegas dele têm uma opinião bem diferente. Não, isso aí não é certo não, né? Tem que dar um rolê, né? O senhor já teve 17 anos, né? Se na sua época o juiz decretasse o toque de recolher, o senhor ia ter gostado? Possivelmente não, viu, Marcelo? Mas eu acho que nós, adultos, e que já passamos por isso, é nós que temos que ter a rédea da sociedade. Se os métodos do juiz não são unanimidade, os resultados são claros e podem ser medidos em números. Em sete anos, as ocorrências envolvendo menores em Fernandópolis diminuíram bastante. Furtos passaram de 131 para 17. Os casos de lesão corporal caíram mais de 60%. Já a participação de adolescentes em estelionatos foi zerada. Eu largo minha caminhonete aqui, muitas vezes até que o vidro aberto esqueço e entro. Nego não rouba mais. E antes disso, eu larguei trancado, rebentaram o vidro para comprar. Roubar meu toca-fita, será que não mudou? Eu acho que mudou e muito. A evasão escolar também diminuiu. A diretora diz que os alunos estão mais calmos e que ajudam a cuidar da escola, que a cada dia fica mais bonita para recebê-los. Todo mundo aqui andava de cabeça baixa, com medo da violência. Mas hoje isso não existe mais, assim, pode-se dizer. Não que Fernandópolis seja uma cidade perfeita, mas até quem já foi punido pelo juiz, reconhece o efeito das medidas. Você, de fato, acha que foi indisciplinado? Foi, com certeza. Os erros que a gente comete, a gente tem que admitir. Agora, o que você sentiu quando você viu o juiz aqui falando bem sério com vocês? Medo. Medo? Medo. Não vai repetir, então? Jamais. Eu sempre pedi, ao longo desse tempo todo, para aqueles que não concordam conosco, que ao invés de combater o nosso esforço, que se juntassem a nós. Nós estamos precisando do suor e não da saliva das pessoas.